Então, tenham isso, total atenção com o seu cliente, e cliente não é dinheiro, cliente é alguém que está lá e que você tem aí, se você veio para a reflexologia, você tem aí um compromisso, você tem aí uma missão de ajudar as pessoas. Então, você pode ter a sua profissão ajudando pessoas e a sua profissão pode ser uma profissão muito rendável, sem você explorar seu cliente, a ideia é ficar explorando o cliente, mas a ideia também é você se valorizar, você precisa se valorizar, o tratamento que eu faço com os meus clientes, ele fala, Roberto, eu vinha gastando alguns mil reais, alguns mil e quinhentos, alguns oitocentos reais por mês, com alguns outros tratamentos e não obtive esse resultado que eu tenho aqui. Não obtive, eu vim aqui três sessões, quatro sessões às vezes, e estou super bem, estou super bem, não vou precisar usar aquele recurso que eu usava todo mês, eu usei o recurso meu durante quatro sessões com você e estou super bem, entendeu? Então, o cliente entende que com você ele está economizando e você entregando resultado para ele, tá bem? Então é isso, então é preciso que vocês se valorizem, é preciso, tá? É preciso, mas tenham isso em mente, cliente não é dinheiro, cliente é alguém que está precisando da sua ajuda e você tem um compromisso, você tem o dever de ajudar o seu cliente, de que forma? dando total atenção ao seu cliente, tá? Atenção.